E olha, depois de uma briga durante a madrugada de hoje, um homem matou a esposa com duas facadas no assentamento Maturi, em Caiuá. Ele também foi ferido. O repórter Rubens Nakato ao vivo traz os detalhes desse caso pra gente. Bom dia, Nakato. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, segundo a polícia civil, esse casal aí tinha um relacionamento conturbado, viu, Casa Grande? Ele com 39 anos, ela com 38. E aconteceu o seguinte, depois de uma nova discussão, já nesta madrugada, a mulher acabou aí dando uma facada no homem, que é deficiente visual. Mas ainda de acordo com a polícia, esse ferimento foi leve. Ele esperou ela dormir e assim que ela pegou no sono, ele foi lá, pegou a faca e acabou desferindo dois golpes de faca nesta mulher. Um atingiu a barriga e o outro às costas. O corpo de bombeiros foi chamado e os dois foram levados para o hospital da cidade de Presidente Wenceslau. Mas a mulher não resistiu aos ferimentos. Já este homem de 39 anos, que é deficiente visual, reforçando, ele permanece em observação sob escolta policial. Nós tentamos contato com o hospital, mas não foi informado o estado de saúde dele. Assim que ele receber a alta, conforme informações ainda da polícia, será encaminhado então ao centro de detenção provisória de Caioá, Casa Grande. É sempre assim, Anacato. Chega, comecei, fim de semana, a gente chega na segunda-feira. O que a gente tem de informação aí de briga de marido e mulher que acaba terminando em tragédia? E esse é mais um caso, mais um desentendimento que terminou em violência e agora a vítima foi a mulher que acabou realmente morrendo. Anacato, qualquer novidade volta e volta ainda hoje com mais informações do Oeste Paulista. Obrigado por enquanto, Anacato.